Uma idosa de 66 anos foi salva pela equipe da Polícia Militar após engasgar com um pedaço de carne na noite deste domingo em São José do Alegre, no sul de Minas. O socorro foi só possível através do trabalho de salvamento em conjunto entre o soldado Luz e sargento Oliveira, que receberam um pedido desesperador do filho da senhora de 44 anos que foi ao quartel e pediu para socorrer sua mãe que estava com vias aéreas obstruídas. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram até a casa da idosa e depararam com ela com falta de ar e com lábios arrocheados. Os policiais realizaram os primeiros socorros e fizeram contato com a equipe médica do SAMU e com a guarnição de Pedralva, que deslocou até a casa da vítima para o apoio, onde lograram o êxito na desobstrução das vias aéreas da vítima. Com a chegada da equipe do SAMU, a senhora foi encaminhada até a unidade de saúde da cidade de Itajubá para observação e outros cuidados médicos. A idosa passa bem e já está em casa. Olá, nesta noite de domingo, a PM foi solicitada pelo senhor Alex, o qual relatou que a sua genitora Maria Aparecida teria engasgado. De imediato, o soldado Luz deslocou até a residência dele. Em contato com ela, ele já iniciou as manobras para poder desobstruir as vias aéreas e também acionou o SAMU e me ligou. De imediato, já cheguei no local, auxiliei ele a efetuar a manobra e, em um trabalho em equipe, com o auxílio de uma médica e uma enfermeira, conseguimos efetuar a manobra e elas pinçarem o alimento. De imediato, a senhora voltou a seu estado lustro. Então, com a chegada do SAMU, ela foi encaminhada até o hospital para o acompanhamento médico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho